Cachaqueiro de Cachaqueiro de Cachaqueiro Cachaqueiro de Cachaqueiro de Cachaqueiro de Cachaqueiro Cachaqueiro de 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 Cachaque E a vida que já te lembra da canção Diga assim, como tu és A tuas caprichos quero me entregar Diga assim, como tu és É tanto muito o que tu lina Eu sou dentro do que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Com a maneira de bailar minha tchaca Que te deixa tão especial Com a maneira de bailar minha tchaca Mas consegue se eu sei sua mãe Cachanquera, cachanquera Venha na noite e venha a tua boca Cachanquera, cachanquera Bailando cachanquera te entreguei meu coração Cachanquera, cachanquera Reina da noite e diosa de amor Cachanquera, cachanquera Bailando cachanquera te entreguei meu coração Cachanquera, cachanquera Ai, agora noite e veja uma, duas mãos Cachanquera, cachanquera Bailando cachanquera te entreguei meu coração Cachanquera, cachanquera Reina de la noche, me usa de amor Bailando cachaca, eu te diri, meu coração